Olha aqui, você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Um garoto, seis anos de idade. Ontem saiu de casa e o pai achou que ele tinha dormido na casa das irmãs, porque já estava acostumado a fazer isso. Santa Luzia do Itaí. Hoje o pai procurou junto às irmãs, às filhas, e não encontrou o garoto. Saiu então angustiado, atortuado pelas ruas da Santa Luzia do Itaí, uma cidade que é grande pelo coração que tem, pequena territorialmente falando, vizinha à estância mais grande, pelo calor e o amor do seu povo, e encontrou o corpo. Coloque no ar agora a delegada de polícia de Santa Luzia do Itaí. Nós estamos aqui para confirmar o homicídio de uma criança de seis anos. Ela tem sinais claros de violência sexual, infelizmente. Eu não queria dar esse tipo de notícia, mas a criança foi estuprada e foi assassinada. Com requintes até de crueldade. O que eu quero dizer é que a gente está tentando todos os levantamentos possíveis. A investigação, ela está nos estágios iniciais. A perícia já esteve no local. Nós acompanhamos o trabalho da perícia. O IML já recolheu o corpo. O material genético também vai ser analisado para fazer comparativo com eventuais suspeitos. E o que eu quero dizer é que eu dou a minha palavra que a gente vai empreender todos os esforços possíveis e impossíveis para prender com a brevidade que esse caso requer o responsável pelo crime. É um fato que chocou a comunidade, chocou os policiais. Nós somos seres humanos também e a gente, assim, é muito difícil presenciar esse tipo de crueldade humana. E a gente está buscando realizar todas as diligências para concluir o caso e prender o responsável pelo crime. Não confie em ninguém. Por mais que a pessoa pareça ser confiável, que não é o caso, que os pais não sabem quem foi, não entregue seu filho a ninguém. Não é o caso, que os pais não sabem quem foi. Não entregue seu filho a ninguém. Ninguém. O mundo está tão virado que você tem que ter cuidado, mas muito cuidado. Quer dizer, uma criança e um menino de seis anos de idade, com então sinais de que sofreu violência sexual. Estupro. Menino de seis anos de idade. Violentaram sexualmente e depois mataram a criança. Mataram o menino de seis anos de idade. Marquinais. Pulhas.